Olá YouTube, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o porquê dos porquinhos na Índia comerem mais durante esse tempo aí de frio, início de inverno que já tá batendo na porta. E eu vou falar pra vocês também o que vocês devem fazer, se deve ou não aumentar a alimentação dos porquinhos e porquê que isso acontece e os cuidados que você tem que ter também no início dessas temperaturas mais baixas aí que a gente já tá entrando já nesse outono e início de inverno. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva no canal porque se você é novo aqui ou se já é velho aqui também e não é inscrito, confere aqui embaixo, se inscreva porque é um canal só de porquinhos da Índia, né? Eu ensino tudo pra vocês aqui da forma mais simples possível pra vocês entenderem, o mais detalhado possível também pra não ficar faltando nada. E quero pedir também pra você deixar um comentário pra ajudar o YouTube a enviar os meus vídeos pra mais pessoas, né? Então, tipo, se você quiser me ajudar a engajar aí os vídeos, comenta aqui qualquer coisinha que eu já vou ficar muito feliz com o seu comentário e a sua ajuda também. Bom, feito isso, bora começar o vídeo. Os porquinhos da Índia no frio, né? Ou no inverno, enfim, porque nós estamos no outono, mas já tá começando a fazer um friozinho e no inverno, que acredito que vai ser aquele frio mais extremo. E vocês podem reparar que os porquinhos da Índia de vocês, eles vão se alimentar mais. Mas calma, pode ser que eles fiquem mais quietinhos, eles durmam mais tempo, eles fiquem mais intocadinhos, mas na hora de comer, eles vão comer bem mais do que o normal. E eu vou falar um pouquinho pra vocês se é necessário ou não aumentar a alimentação e algumas outras coisinhas a mais. Então, vamos começar a dar a explicação por que que isso acontece. Isso nada mais é, gente, de uma forma que eles têm de regular o metabolismo deles. E esse acúmulo de gordura, porque já que eles vão comer mais, eles vão estar acumulando ali gorduras, nutrientes, enfim, como forma de utilizar isso pra poder se aquecer, né? Essa gordura, porque tem o pelo, né? Que é o primeiro a aquecer os porquinhos da Índia, mas também tem a gordura, né? A própria gordura corporal que ajuda aí no aquecimento dos porquinhos e também é nas vitaminas que eles absorvem, né? Pra poder suprir aí o que eles precisam nessa época de inverno, enfim. Então, basicamente, é isso que acontece, por isso que eles comem mais. É uma forma mesmo de se proteger, porque a gente tem frios extremos que certas raças de porquinhos da Índia, elas não sobrevivem, tá? Elas não aguentam, principalmente aqueles com pouco pelo, como o inglês, e até os skinners, que é aqueles que não têm pelos. Então, eles fazem isso como forma de proteção mesmo pra eles aguentarem passar pelo inverno tranquilamente. E não significa que, ah, Maria, então meu porquinho faz isso, eu não preciso colocar toquinhas quentes, paninhos, cobertinhas, nem nada. Claro que não. Você precisa colocar, você deve colocar, tá? Essa proteção que eles fazem é de instinto, né? Natural ali deles. Agora, a gente também tem que ter os cuidados, porque eles estão na nossa casa sobre nossa proteção. Então, você deve sim colocar lá caminhas, toquinhas, mantinhas e edredons, de acordo com o nível de frio que tem na sua casa. Por exemplo, a minha casa é muito quente. E no lugar que estão os meus porquinhos, é um pouquinho mais arejado. Então, fica muito mais frio naturalmente do que no restante da casa, que bate sol o dia inteiro. Onde eles ficam não bate sol, então é um pouquinho mais fresco lá. Então, eu tenho que ter mais cuidado ainda, porque lá não bate sol, então vai ficar sempre mais fresquinho. Então, no inverno, então nem se fala. Então, é sempre bom a gente observar toda essa rotina aí, pra poder cuidar dos nossos porquinhos da melhor forma possível, principalmente no verão, no inverno. Porque no inverno, gente, é muito mais difícil de proteger os porquinhos do que no verão. Pasme, é muito mais difícil, porque o inverno é realmente bem mais perigoso do que o verão. Uma coisa que muita gente faz é acabar fechando todo o ambiente pra poder ficar mais quentinho. Mas vocês têm que entender que porquinhos da Índia são animaizinhos e eles precisam daquela circulação de ar ali pra evitar doenças, algum fungo, algum vírus que possa estar ali. Então, assim, não deixe o ambiente totalmente abafado, deixe ali alguma gretinha pra poder circular o ar, porque isso é de suma importância pra saúde deles, tá bom? Não se esqueçam disso, isso é bastante importante. E agora a questão de aumentar ou não a quantidade de alimento dos seus porquinhos. E eu digo que não. O que você deve fazer é observar a quantidade de alimentos que você dá, principalmente na ração. Eu até trouxe aqui uma caixa de ração da Nutrópica, que é a marca que eu ofereço pros meus porquinhos, e eu vou ler um trechinho do que tá escrito aqui atrás nela, ó. Em média, um porquinho da Índia adulto consumirá de 40 a 50 gramas de ração por dia. Ou seja, pessoal, um porquinho da Índia, ele deve comer 50 gramas de ração no máximo por dia. E você não deve aumentar essa quantidade, porque senão vai ficar muito cálcio, muito nutriente ali, muita coisa. E ele vai ficar saciado muito mais rápido e não vai ter espaço no estômagozinho deles pra poder comer capim, ou feno, ou os outros alimentos, legumes, frutos e verduras que você for oferecer ao longo do dia. E isso, gente, não é o ideal, porque porquinho da Índia não pode viver só de ração. Ele precisa de outros nutrientes, ele precisa do feno, por exemplo, não só pra saúde, mas pra desgaste dos dentes, pelo bom funcionamento do intestino. Então, um porquinho ele não pode viver só ali daquela ração. Então, assim, eu, na minha opinião, não aumentaria a quantidade. Eu manteria a quantidade certinha de alimentos que ele deve comer. E o que eu aumentaria, que nunca é demais, seria capim e feno. Por exemplo, quem tem a possibilidade de dar capim e feno, aumente a quantidade principalmente de capim. E quem nunca deu capim, eu sugiro que veja aí a possibilidade de começar a oferecer principalmente nessas épocas de frio. Por quê? O capim, ele... O capim fresco, no caso. Porque o capim, ele tem bastante água, porque ele tá fresquinho ali. Então, é uma forma dos porquinhos também se hidratarem diretamente. Já que no frio, eles... Mesmo a gente, eu não sei vocês, mas eu quase não bebo água no inverno. Eu tenho que ficar ali me policiando, porque senão eu não bebo nenhum copo d'água. E é a mesma coisa os animais, sabe? É legal você oferecer aí de vez em quando um capimzinho pra poder fazer com que ele beba uma aguinha diretamente e fique hidratado sempre. E oferecendo o capim e o feno, vai fazer com que ele absorva ali aquela gordurinha desses alimentos no corpinho deles pra eles ficarem mais aquecidos. E também isso vai ser excelente pro intestino, pro desgaste dos dentes e pra saúde deles no geral. Então assim, se você for aumentar alguma coisa, que seja feno ou o capim fresco. Ah, Mari, mas o meu veterinário pediu pra eu aumentar a ração ou pediu pra eu aumentar legumes, verduras e frutas e tal, 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 tal. Então isso aí é o que você vai fazer com o seu veterinário. Se você tem acesso e você possa levar eles lá pra poder consultar e tal, e ele te indique isso, obviamente você vai fazer o que o seu veterinário tá te dizendo, tá? Eu tô falando aqui de uma forma geral, visto que eu não tô examinando os porquinhos da india de vocês. Se você tá levando no veterinário e ele tá examinando, tá tocando, pegando os seus porquinhos, fazendo exames, é lógico que vocês vão levar em consideração o que eles falaram, tá? Porque isso varia de porquinho pra porquinho, o que eu tô falando aqui é só um apanhado geral da situação pra poder ajudar quem não sabe desses cuidados nos tempos de frio e inverno, tá joia? E não se esqueçam, pessoal, que é ainda mais importante vocês terem atenção na pesagem dos porquinhos da india de vocês, porque mais do que nunca eles vão precisar ser pesados, né? Pra poder consultar ali direitinho se eles não estão acima ou abaixo do peso, principalmente nessa época, já que como eu falei, eles comem mais. Então sempre fica com uma balancinha, aquelas balancinhas comuns de cozinha mesmo que a gente compra baratinha nessas lojinhas de utilidades. Você deixa lá uma reservadinha pros seus porquinhos da india e você pesa eles toda semana. Eu recomendo sempre pesar de manhã, antes das refeições, porque eles vão estar ali tipo em jejum e aí vai ficar mais fácil de você pesar sem ter interferência deles terem acabado de comer, por exemplo, e aí obviamente vai ficar com um peso diferente. E uma coisa legal que vocês devem observar é, se você não tiver acesso a capim fresco na casa de vocês, ofereçam algumas vezes na semana alimentos que contenham bastante água, por exemplo, pepino, pimentão, tomate, desde que seja orgânico e também algumas frutas, tipo uma, duas vezes na semana, como melancia, melão, frutas que tem mais água pra eles ingerirem água indiretamente ali das frutas. Ou se você quiser também, faça como eu, que às vezes eu não gosto de oferecer muito só desses alimentos também, cheios de água, eu gosto de variar. Então os dias que eu não ofereço esses alimentos com água, eu ofereço água na própria seringa mesmo, durante a noite, eu pego meu porquinho, pego uma seringuinha de água e ofereço pra ele durante a noite. Ou você pode dividir, né, dar tipo duas vezes ao dia, enfim. Eu sempre dou uma vez ao dia porque é mais fácil pra mim, que é o momento que eu tenho pra ficar ali mais com eles. Então eu pego, dou uma seringuinha de água e pronto. Então gente, eu espero que vocês tenham gostado, se ficou dúvida, comenta aqui pra mim. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e não esqueçam de cuidar um pouquinho o design de vocês nesse inverno, por favor. Tchauzinho!